Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje é um vídeo, assim, muito, muito, muito especial, porque é um vídeo de comemoração, gente. Tipo, sinceramente, tem hora que eu não acredito que eu cheguei até aqui, porque há um ano atrás eu sentei no meu quarto, vestir essa mesma roupa, e comecei a falar pra essa mesma câmara, sem imaginar o que seria dali pra frente. Então, assim, era uma coisa que eu queria muito, mas eu tinha vergonha de assumir o que eu queria, eu tinha vergonha de câmara, eu tinha vergonha de não sei o quê, e fui adiando por muito tempo. Até que chegou num ponto que as pessoas à minha volta, para aí, faz, faz, faz. E aí eu me apeguei no lembro de feito é melhor que perfeito, e assim, vai com o que eu tenho mesmo. E aí, que o ano passou, e nós temos aí o canal fazendo um ano de aniversário, com mais ou menos 65 vídeos, não lembro ao certo em quantos números estão agora. E, no caso, eu consegui cumprir a minha meta de, pelo menos, um vídeo por semana, porque a gente já tá em 65, né, então eu consegui ainda ter alguma semana extra que passou um vídeo ou outro. Então, assim, é uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque 2017 foi um ano muito tumultuado, muito louco, conheci muita gente nova, como eu voltei a estudar e por aí vai. E mesmo assim eu consegui bater a minha meta de um vídeo por semana. E o canal também já está, nesse momento que eu não lembro exatamente em quantos, mas está chegando a 10 mil visualizações no total, somando todos os vídeos. Então, assim, caraca, 10 mil, eu não imaginava, tipo, já estão quase chegando a 300 inscritos. Eu achava que eu não ia chegar a 200, quem deu, gente? 200 era um sonho, tipo, eu pensei que eu não ia chegar a 50 inscritos. Pensei assim, ah, minha mãe, minha tia, minhas primas, pronto, não vai dar nem 50 inscritos. E as amigas e tal. Mas, assim, fazendo promoções, é claro e tal, mas foi uma coisa que foi crescendo. E eu tenho certeza que o meu desempenho perante a Câmara melhorou, puf, mil por cento. Daqui pra frente vai melhorar mais mil por cento, porque a gente só vai aprendendo, vai pegando o jeito mesmo, vai ficando mais à vontade. E aí que eu resolvi fazer uma campanha de aniversário, que foi o seguinte, o título da campanha era Mudar Faz Bem. Porque, gente, vamos combinar que mudar faz bem, né? Porque hashtag mudei de ideia e por aí vai. Então, assim, pedi pras pessoas compartilharem algumas mudanças que ela tenha feito na vida delas, que tenham sido boas, né? Por exemplo, ah, não posso nem falar a minha, porque, caraca, vai ter mudança, sim, lá longe. Porque só aqui no canal, o quarto já mudou de posição. O próprio cenário, peguei vários enquadramentos diferentes. E até meu cabelo, que começou roando rosa, cortei, cresceu, cortei de novo. Então, só de cabelo foram duas mudanças do ano. Então, assim, e aí eu pedi para os meus amigos, as pessoas que acompanham o vlog, para compartilhar mudanças que elas fizeram na vida delas e que tiveram bons resultados. Então, a gente teve mudança tanto em forma de frases, que quem acompanhou pelo Instagram tem lá a frase do pessoal que participou, cada, assim, mudança top, mudança simples de se dar, mudança desde simples até mais complexa, de cidade, de religião, de profissão. A profissão, acho que é o que mais dá, porque até eu meio que mudei de ideia, assim, também. E aí, teve algumas pessoas também que conseguiram participar nessa questão da comemoração em forma de vídeo. E aí, agora, na sequência, eu vou colocar as pessoas que contribuíram com o vídeo. Então, já deixa assim, meu muito, muito obrigado, porque nem todo mundo tem disposição de fazer vídeo, né, gente? Tem muita gente que tem vergonha, mas aí eu fui na cola do povo, assim, ó. E um pouco também era youtuber, então é mais fácil pedir um vídeo pro YouTube, meu filho. É garantido. Mas, então, tá. Confere aí as mudanças de todo mundo, daqui a pouco a gente conversa mais, tá bom? Já volto. Oi, pessoal, me chamo Joey. Eu tenho um canal chamado Canal Ascendente, e lá eu falo sobre muitas coisas. Bom, eu estou aqui, invadiu o canal, pra poder dar os parabéns à Ana, pelo sucesso que o blog tá fazendo e pelo aniversário. Isso é incrível, porque só quem mantém blog e canal sabe o quão difícil é pra manter essas plataformas. E você é uma guerreirona, Ana. Parabéns por isso, por tá aí lutando pra trazer informação pros seus leitores. Bom, o que eu mais tive resistência pra mudar, eu acho que foi os meus traumas. Tentar aprender a lidar com eles foi a questão mais difícil pra mim. Porque eu tive muitos traumas da questão da aparência. E hoje eu lido muito bem com ela. Minha, inclusive. Então, eu usei muito o meu cabelo como protesto, como refúgio. Porque antes eu alisava. E eu não queria assumir o meu cabelo crespo de jeito nenhum. E hoje eu já assumi, eu vivo tranquilamente, maravilhosamente com ele. Tô até com ele trançado aqui, maravilhoso hoje. E é isso. Eu acho que é isso que eu tive muita resistência. Mudar a minha aparência. Então, é isso que eu queria falar. E eu quero dar os parabéns de novo. Muitos parabéns pra você. Que você continue por muitos anos ganhando muito dinheirinho. Beijo, sua linda. Olá, eu sou o Leandro. E hoje eu vou dar um depoimento pro aniversário do blog Mudei de Ideia. Aliás, eu ia gravar esse vídeo lá dentro. Mas mudei de ideia e resolvi gravar aqui na baranda mesmo. Porque é exatamente sobre isso que eu vou falar. A importância de mudarmos de ideia e de como isso pode ser bom pra gente. Olha, eu sou escritor e sou apaixonado por livros. A leitura faz parte da minha vida. E eu sempre tive muita resistência em ler livros eletrônicos, em aplicativos. Até que eu resolvi experimentar. E não é que eu gostei. Porque o aplicativo tem muitos recursos. Você pode fazer marcações, pode fazer anotações na própria história. E um recurso muito legal que é o recurso noite. Você pode ler à noite, no escuro, sem incomodar quem está do seu lado. Às vezes dormindo ou até numa viagem. Porque a tela do aplicativo fica escura e só as letras brancas. De modo que a luminosidade diminui bastante. Olha, entre o livro eletrônico e o livro físico, eu ainda prefiro o livro físico porque é uma paixão que não acaba. Mas não é mais por falta dele que eu vou deixar de ler uma história. Ou seja, mudei de ideia. Pense nisso. Oi, gente. Eu sou a Nayara do blog Apimentada. E em 2017 a minha grande mudança foi a reeducação alimentar. Fez total diferença na minha saúde. Também na minha autoestima e no meu bom humor, que fez muita diferença mesmo. Eu troquei muitos alimentos industrializados na minha alimentação por alimentos orgânicos. E tentem fazer aí também que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo para todo mundo do Mudei de Ideia. Tchauzinho. Olá, bom dia. Tudo bom? Estou gravando esse vídeo para o blog Mudei de Ideia. E vou compartilhar com vocês uma mudança muito forte na minha vida. Eu trabalho há 17 anos com a informática, com a análise da tecnologia. E há algum tempo que eu resolvi separar o celular empresarial do celular pessoal. E isso fez uma grande diferença. Então, hoje na parte da noite, evito o máximo possível o uso de tecnologia, de celular. A não ser voltado para os estudos, mas não mais para o trabalho. Isso foi uma mudança muito forte. Então, um abraço a todos. Mudanças, né? Quem nunca mudou um dia? Então, esse ano de 2017, teve mudança na minha rotina. Que eu acrescentei aí um tempinho para dedicar ao blog. E agora, no final do ano, decidi retornar com o canal. Inclusive, foi onde eu conheci a Ana Paula, do blog Mudei de Ideia. Que está fazendo aí mais um aniversário do blog, do canal. E eu quero aqui aproveitar para deixar aí as felicitações. Que sejam muitos mais anos a se comemorar. E outra coisa que eu mudei foi no meu pensamento em nunca dizer nunca. Porque existem situações que a vida surpreende a gente, né? Então, foram essas mudanças nesse ano de 2017. Que 2018 supere todas as nossas expectativas. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou Denise Oliveira, do canal Denise Oliveira. Eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui no canal da minha amiguíssima Ana Paula. Do blog e canal Mudei de Ideia. Muito obrigada, amiga, pelo convite. Convido todos para vir e conhecer o meu cantinho também. Gente, eu vim para falar rapidamente sobre alguma fase da minha vida em que eu tenha mudado de ideia. Eu vou dizer que é muito difícil para mim porque eu mudei muito de ideia muitas vezes. E eu escolhi uma das vezes que essa mudança realmente alterou de fato minha vida. Vou tentar resumir o máximo aqui. Durante três anos eu fiquei entre namoro e noivado. Um ano e meio namorando, um ano e meio noiva. E eu estive prestes a me casar. Só que tinha muitas turbulências nesse namoro, muitas brigas, muita desconfiança. Teve traição, teve várias coisas. Eu vou conversar para vocês. Não foi fácil tomar essa atitude de mudar. Porque eu estava com o casamento marcado. Eu estava com decoração de igreja já paga. Móveis comprados. E eu, um certo dia, dobrei os meus joelhos. Orei ao Senhor e falei com ele. Senhor, me ajuda a sair dessa situação. Se for da sua vontade, me ajuda, esclarece, abre meus olhos. Se não for também, eu vou tomar a decisão que for melhor para a minha vida. E no decorrer de uma semana eu descobri muita coisa que não tinha mais como levar aquele relacionamento para frente. E eu sofri muito, chorei muito, tive início de depressão. Mas Deus me ajudou. Eu terminei o meu noivado. Eu não me casei. E dez anos depois eu conheci meu digníssimo e hoje sou muito feliz. Então essa mudança minha de ideia, na verdade, foi uma mudança muito mais do que ideia. De postura, de atitude. E que me trouxe, graças a Deus, a serenidade e tranquilidade de hoje. Porque se eu tivesse entrado naquilo dali, não ia dar certo. Então, gente, eu quero agradecer a vocês e espero que vocês tenham gostado desse pedacinho da minha vida aí. Beijão e tchau, tchau. Então é isso, gente. Fala sério, isso não é muita mudança legal, não é? Eu acho assim que o mais legal de ver as mudanças dos outros é porque elas podem de alguma forma nos inspirarem a ser pessoas melhores. A mudar também. Porque você vê a pessoa... Ah, ela conta ali, passou um aperto e tal, mas conseguiu mudar, superou e tal. Então assim, você pensa, caramba, se a pessoa conseguiu, eu também sou capaz, eu também sou humano. Então assim, eu espero que essas histórias tenham incentivado vocês a mudarem de ideia no que vocês acharem necessário, mudarem para serem pessoas melhores, porque o mundo precisa de mudança. E eu te falo o seguinte, sabe a nova regra de ortografia? A nova regra de ortografia que de novo não tem nada, que ela tá sendo obrigatória há muito tempo, já tem uns 5 anos que ela é obrigatória. E que aí a ideia perdeu o assento, o que eu te digo é o seguinte, se até a ideia mudou, por que você também não vai mudar? Fala sério, velho, fechei com chave de ouro. Brincadeira essa parte, é isso. Obrigada pela companhia de todos aqui. E aguarde que 2018 estamos aí para muita coisa bacana, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.